Veja, nesta edição, intensidade e fé marcam as celebrações da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. Saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana comemora 12 anos de trabalhos no Pará. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. E uma entrevista sobre o trabalho desenvolvido pelo Movimento República de Emmaus. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. O pão faz parte da alimentação da maioria das famílias brasileiras. E o pão francês é um dos mais consumidos. Na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento, você vai ver como esse tipo de pão é feito aqui em Belém. Ele é mais conhecido como pão francês, mas também pode ser chamado de baguete ou careca. O certo é que não pode faltar no café da manhã de muita gente. Não, é indispensável o pão. O pão é fundamental na alimentação da casa. E todos os dias pela manhã nós compramos um pão aqui na padaria para servir a família. Nossa equipe foi conferir como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Nesta panificadora de Belém, o preparo inicia cedo. Dez pessoas se revezam na produção. O padeiro coloca os ingredientes na amassadeira e bate por 30 minutos. Depois a massa vem para a mesa, onde fica descansando durante cerca de 4 horas. O trabalho de seu Valmir é preparar a massa para a modeladora. O corte dele que determina o tamanho do pão. Nada é prestar atenção. Pesar tudo no peso, fermentação, sal. Se não pesar, não adianta você fazer a massa que não vai prestar. Depois de separada, a massa é colocada nas bandejas para ir ao forno. Depois de 15 minutos, o pão está pronto. Juntando a fornada, da manhã e da tarde, são quase 9 mil pães produzidos por dia. Isso contando somente o pão francês. São cerca de 300 quilos de pão careca todos os dias. Um negócio que requer dedicação. Isso vem desde o meu avô. Meu pai aprendeu, fizemos hoje. Só dar dinheiro, a gente faz a nossa coisa tudinho, mas é um pouquinho sacrificante. Segura um pouco a gente. É um pouco o trabalho, dá um pouco de dor de cabeça. Mas com paciência e com outro jeitinho, a gente vai levando. O pão começa a ser assado às 3 horas da manhã. Só para por volta das 8 e retorna à tarde. E o tempo inteiro, o movimento na panificadora é intenso. E a preferência todo mundo sabe. Geralmente a gente prefere um pão careca. E aí tem sempre umas coisas. Eu gosto que prefere mais o escuro, outro mais branquinho. É conforme a preferência de cada um que a gente vê. A gente já sai de alguns que vêm constantemente. A gente já sabe até o tipo de pão que eles gostam de levar. A partir de hoje começam a valer as notas fiscais emitidas nos supermercados, mercados, açougues, armazéns e peixarias e lojas de conveniência para o sorteio no programa Nota Fiscal Cidadã aqui no Pará. O programa tem como objetivo estimular a educação fiscal. São mais de 74 mil consumidores cadastrados em todo o Estado participando do programa. Em março foi realizado o segundo sorteio que premiou mais de 2 mil consumidores em 37 municípios paraenses. O Movimento República de Emaús existe em Belém desde a década de 70 e presta assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E esse é o tema do nosso Ao Vivo de hoje com a repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. O Movimento República de Emaús atua há mais de 40 anos em Belém e trabalha com concentração de atividades em dois bairros da periferia, no bairro do Bengui e no bairro dos Jurunas. É sobre as atividades desenvolvidas no bairro dos Jurunas que nós vamos assistir uma matéria realizada pela repórter Larissa Cristina. Nas palavras do monitor, a brincadeira vira realidade. As crianças e adolescentes recebem de forma lúdica orientações sobre seus direitos. O trabalho é desenvolvido pelo Movimento República de Emaús. As atividades que acontecem aqui no Polo Jurunas são atividades socioeducativas, na capoeira, no teatro, na percussão, artes plásticas, formação e também o lazer de uma forma geral, como esporte, como entretenimento. No bairro dos Jurunas, periferia de Belém, mais de 190 crianças e adolescentes participam do projeto. São 136 famílias atendidas. Ana Catarina faz parte do Emaús há sete anos. O Movimento República de Emaús representou uma família para mim, também, que mudou muito a minha vida, porque quando eu não conheci o Movimento República de Emaús, eu só vivia na rua, assim, todos os dias, só chegava em casa só à noite. Agora, como eu estou já dentro do movimento, só dentro de casa, eu venho para cá, para Emaús também, de manhã à tarde. À noite eu estudo. A aula de percussão é uma das mais procuradas. Uma oportunidade de cada um mostrar o seu talento. As atividades funcionam em tempo integral. A missão do Movimento de Emaús é lutar pela defesa e pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E aqui no bairro dos Jurunas, em Belém, esse trabalho já acontece há mais de 40 anos. O espaço foi doado pela Companhia de Habitação do Pará. Dona Irassema lembra como tudo começou. Eu lembro que nós tínhamos ali na Padre Otíquio, aqui com o canal da Quintinha. Logo quando eu entrei, esse lado aqui era, parece assim, um sítio, né? Era muito lindo. Tinha uma capelinha que era toda de palhoça. Essa era cheia de árvore e tinha um canal que não é como hoje, né? Era um canal que era uma ponte de madeira que dividia a gente. Desse lado, que era onde tinha a capela, onde tinha a morada dos padres, né? E tinha a parte de comunidade, que a gente viveu em comunidade aqui, o grupo de jovens, né? Era tanto um homem quanto uma mulher, vivia em comunidade. E do outro lado era o atendimento com as crianças e adolescentes, né? O trabalho continua até hoje. Eu aprendi muitas coisas aqui no Emaús, como respeitar os mais velhos e a capoeira, que eu sempre faço aqui. O acompanhamento familiar faz parte das atividades. A assistente social relata que na maioria dos casos atendidos, a situação de risco da criança ou do adolescente decorre de uma questão cultural. Então a gente trabalha através de atendimentos sociais, de visitas domiciliares, de encontros formativos com essas famílias, onde a gente discute demandas temáticas trazidas por elas. Por exemplo, a questão da violência doméstica é um tema, assim, que é muito trazido por esse grupo, né? A maioria que participa são mulheres, então elas querem saber mais sobre os seus direitos, a questão da violência doméstica que é sofrida por elas. A diferença que o movimento faz na vida de crianças e adolescentes é uma diferença muito importante. Mas, além dessa diferença, é mostrar também essa participação da família, da sociedade, com esse trabalho que o movimento realiza, principalmente no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Bom, agora a gente já conheceu boa parte das atividades que acontecem no Polo Jurunas do Movimento República de Emaús. A gente vai conversar com a Graça Trapassos, que é coordenadora executiva do movimento, e vai contar um pouco pra gente qual é a atual realidade do Polo Jurunas, Graça. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam atualmente nesse trabalho? O movimento de Emaús, o principal desafio que o movimento de Emaús enfrenta hoje é garantir as ações que respondam às demandas trazidas hoje pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos jovens. E essas demandas, elas hoje exigem do movimento não uma atuação muito ampla, mas uma concentração de esforços pra gente poder atender a principal necessidade que vem hoje posta, que é a questão da formação profissional de adolescentes e jovens. Então, a gente precisa concentrar ações pra poder fazer o enfrentamento dessa necessidade posta por eles hoje. Quando o movimento iniciou, há 42 anos atrás, era a questão de retirar os meninos e meninas das ruas, como vendedores ambulantes de rua, né? Trazer pra um espaço e fazer com que nesse espaço eles vislumbrassem novas possibilidades de vida. Esse foi o trabalho que iniciou, inclusive na área dos jurunas. Hoje, nós precisamos concentrar esforços pra dar continuidade aos jovens, aos adolescentes, às famílias, na questão da garantia da formação de jovens para o mercado de trabalho, para uma saída digna em relação ao trabalho, de uma forma que é posta hoje, pelo contexto geral, e que o movimento não consegue responder diante de tantas demandas que são postas pra ele hoje. Agora, o ponto forte da nossa entrevista é falar sobre o processo de reordenamento pelo qual o movimento República de Emmaus passa hoje. Vocês estão vislumbrando a necessidade de concentrar as ações do movimento República de Emmaus no Bengui, que é um polo mais novo do movimento, digamos assim. Por que vocês estão pensando nesse sentido? É um polo mais novo, mas não é tão novo. Começou em 80, né? Em 80, exatamente, pra poder também responder a uma concentração de situações dos meninos e meninas nas ruas. A grande maioria dos meninos e meninas que eram atendidos pelo movimento vinham de áreas periféricas, inclusive o bairro do Bengui, que em 80 era uma área que estava sendo altamente ocupado pelas populações que vinham de outros espaços do Estado. Se concentravam lá e de lá ganhavam as ruas nas vendas e tudo mais. E lá ele começou uma experiência riquíssima que foi garantir a possibilidade desses meninos, trabalhadores de rua, terem acesso a um ensino formal, que naquele momento eles não conseguiam adentrar. Por quê? Exatamente por conta do trabalho de rua. A questão do horário, a questão de fardamento, a questão... Várias questões que a escola exigia naquele momento e que eles, trabalhadores de rua, não tinham condição de responder. Então, essa experiência fez com que o movimento pudesse mostrar que era possível, sim, ao menino trabalhador de rua estar dentro da escola. Uma escola que respondesse aos anseios dele. Foi a primeira atuação do movimento do Bengui. No bairro do Bengui. E essa atuação ele teve que se deixar em seguida. Em 99, ele saiu dessa atuação e repassou para o Estado, porque entendeu que era um dever do Estado, responsabilidade do Estado garantir a educação formal. Hoje, na área do Jurunas, o movimento está há 42 anos, lá naquela área. E se faz necessário, hoje, também, não queremos sair da área, mas queremos que a área seja ocupada por uma política de Estado, por uma política do poder público municipal ou estadual. É possível, sim, para aquela área lá, garantir atividades que foram garantidas pelo movimento de Amaus ao longo desses 42 anos. E que responderam àquilo que os grupos, que as famílias, que os meninos e meninas queriam. Estão respondendo. Tanto que hoje é uma dificuldade. Uma dificuldade, não. Eles não querem que o movimento de Amaus saia, mas o movimento de Amaus precisa enfrentar outras frentes que se põem para ele. Como frentes, como a questão da formação profissional, como a questão da letalidade, da mortalidade que hoje está presente entre adolescentes e jovens, que são temas, são questões que estão aí, que se precisa trabalhar, avançar mais numa articulação, mobilização, para fazer o enfrentamento dessas novas demandas que estão vindo. Então, hoje, se faz necessário que o poder público atue, mas atue de uma forma, ocupando aquele espaço como ação social, é que sempre esteve lá, presente, e que é reconhecido, inclusive, pela população daquela área. Principalmente, os jovens. Então, não é uma despreocupação, digamos assim, do movimento em relação ao bairro do Jurunas, mas um redirecionamento das atividades. E vocês estão realizando algum tipo de articulação com o governo do Estado, com o poder público? Estamos. O movimento, ao longo desses anos, ele sempre tem buscado essa articulação com o poder público, porque entende que é uma responsabilidade do governo, do poder público, para com as populações. Estamos, já tivemos encontro com o secretário de assistência social, já tivemos encontro com o Propais, tem encontros marcados amanhã, hoje à tarde, com a prefeitura, com o prefeito, na figura do prefeito municipal, para que esse poder esteja buscando as soluções, também, junto conosco, para poder ocupar, de uma forma exemplar, de uma forma com qualidade, aquele espaço, e que tem respondido tão bem, ao longo desses anos, para aquela população. Tá certo. Muito obrigada, Graça, pela sua entrevista e pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Também, né? Daqui a pouquinho a gente volta, entrevistando o fundador do movimento República de Emmaus, o padre Bruno Secchi. Marcos, é com você. Pela primeira vez em 25 anos, o Estado de Rondônia superou o Pará em número de mortes por disputa de terra. Foram nove casos em 2012, contra dois no ano anterior. Um aumento de 350%. Os números da violência no campo em 2012, integram um balanço preliminar e inédito da Comissão Pastoral da Terra. Segundo a CPT, em todo o país, houve 36 homicídios em 2012, em conflitos agrários. Um avanço de 24% em relação aos 29 casos de 2011. O Pará registrou seis mortes por disputa agrária em 2012, um dos números mais baixos desde o início dos registros da CPT em 1985. Em Rondônia, especialistas relacionam a violência a três fatores. A expansão do agronegócio no sul do Estado, a presença de madeireiros no norte e a apropriação indevida de terras públicas. Agora vamos falar de desmatamento. A área sob alerta de risco de desmatamento na Amazônia Legal aumentou 26% entre 2012 e 2013. Os dados são do INPE. Entre os períodos compreendidos de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 e de agosto de 2012 a fevereiro de 2013. O alerta serve de indicação para o IBAMA traçar as estratégias das operações de fiscalização. A área em estado de alerta saltou de 1.338 quilômetros quadrados em 2012 para 1.696 em 2013. O monitoramento ocorre em tempo real por imagens geradas por satélites. O estado com maior área em alerta é Mato Grosso, com 734 quilômetros quadrados. Em seguida estão Pará e Rondônia. E você acompanha ainda nesta edição. Vamos reviver os momentos mais importantes da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. E nós voltaremos a falar sobre o movimento República de Emaús. É no próximo bloco, não sai daí. A Secretaria de Portos autorizou a estruturadora brasileira de projetos a desenvolver os estudos técnicos para as concessões de portos públicos no país. A empresa tem 225 dias para apresentar os trabalhos. A portaria que autoriza os estudos traz uma lista de portos que poderão ser concedidos à iniciativa privada nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste do país. O documento também detalha o objetivo de cada estudo a ser elaborado. Entre os portos listados estão quatro do Pará, Belém, Miramar, Vila do Conde e Santarém. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém, está celebrando hoje 12 anos. Uma série de atividades marcam o aniversário. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o Hospital das Clínicas é uma fundação pública estadual vinculada à Secretaria de Saúde do Pará. O hospital foi concluído em 2001 e hoje é considerado um dos hospitais mais completos do Brasil. Para comemorar os 12 anos do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, acontece hoje uma programação toda especial. Ela inclui orientações de saúde à população, com palestras sobre doenças cardíacas e renais. E também serão ofertados testes de glicemia e pressão arterial. Os funcionários do hospital também serão homenageados. A programação especial ocorre durante todo o dia de hoje. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Os exames para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e os serviços de transferência de propriedade, mudança de jurisdição e mudança de características de veículos junto ao Detran do Pará deverão ser realizados na cidade de domicílio do candidato ou proprietário do veículo. Na ausência de unidade do Detran no município, os exames deverão ser feitos na circunscrição regional do trânsito correspondente ao domicílio ou residência do usuário. A determinação está contida nas novas portarias do Detran do Pará. A regra também vale para quem quer tirar ou renovar a carteira para dirigir veículo automotor e elétrico. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento para falar sobre o Movimento República de Emaús. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Agora a gente conversa com o padre Bruno Secchi, que é fundador do Movimento República de Emaús. E a gente gostaria de falar um pouco, padre, sobre a importância, o significado desse movimento, que já tem mais de 40 anos atuando em várias frentes, na defesa social, na defesa da criança e do adolescente, na profissionalização de jovens. O senhor poderia falar um pouco sobre esse significado, sobre essa importância desse trabalho? Olha, tudo começou no Vero Peso, tudo começou no Jurunas, muitas atividades no Jurunas. Depois se expandiu para o Bengui, teve pontos de referência em diversos bairros, em diversas feiras de Belém, como na Pedreira, São Brás e na Sacramenta. E aos poucos o movimento foi se construindo com a participação dos meninos e meninas, com a participação dos jovens, a campanha de Emaús. Tanta coisa aconteceu ao longo desses 40 e tantos anos. E sempre procurando responder de uma maneira inovadora a desafios sempre novos e sempre mais prementes. Hoje nós estamos na seguinte situação. Temos o SEDEC Emaús, que é voltado mais para a defesa jurídica e social, principalmente quando os direitos da criança e do adolescente são lesados pelo aparato público, diríamos assim, pelo agente público. Temos a cidade de Emaús, que é voltada mais especificamente à questão da inserção no mundo do trabalho, de adolescentes e jovens. E temos a República de Emaús, que tem o polo Jurunas e o polo Bengui, voltado principalmente para um processo de socialização a partir da rua, educação de rua a partir da rua. E todo um processo de socialização através da arte, através da música e tudo. Nós, evidentemente, ao longo desse tempo, o movimento procurou ter recursos também próprios para não depender exclusivamente de recursos do Estado, da Prefeitura e de organizações. Temos uma base de recursos que hoje deve ser trabalhada de tal maneira que dê suporte a essas atividades em situações particularmente complicadas na relação com os recursos que vêm de fora e recursos principalmente que vêm, que é dever do Estado também dar apoio a isso. Então, nós estamos hoje numa situação em que precisamos concentrar esforços no Bengui, tanto na área da profissionalização como na área da socialização e os Jurunas. Os Jurunas temos uma relação afetiva tremenda com os Jurunas. Tudo começou lá, tudo foi se desenvolvendo lá. Nós não queremos apenas deixar, não, agora vamos nos concentrar no Bengui e pronto. Não, não é essa a questão. A questão é que as crianças dos Jurunas, da Côndor, de Cremação, onde é situada estrategicamente aquele espaço, possam continuar sendo atendidas porque têm responsabilidade. Nós assumimos essa responsabilidade ao longo de 40 anos. Agora, o governo do Estado, a Prefeitura, o poder público, enfim, transformam isso numa política pública. Então, essas são as nossas negociações, os nossos entendimentos, tanto na esfera estadual como na esfera municipal, para que as crianças e adolescentes daquela área continuem recebendo o apoio e o atendimento que eles merecem, do qual eles têm direito, por parte do poder público. E acredito eu que vamos ter sucesso nisso. Aquela área é uma área muito bem situada, na confluência Batista Campos, Jurunas, Cremação e Côndor. E é uma área que pode ser muito bem utilizada pelo governo do Estado e pela Prefeitura, dentro daquilo que é uma política de atenção à criança e adolescente. Agora, a gente, então, pode dizer que a retirada do movimento, digamos assim, dos agentes do movimento do bairro dos Jurunas, não descaracteriza a relação que o movimento República de Emmaus tem com o bairro dos Jurunas, mas deixa a marca do movimento, por conta de todo esse trabalho de 40 anos. Com certeza. E, de alguma forma, vocês vão continuar acompanhando esse trabalho que vai se desenvolver lá? Com certeza. Numa outra dimensão, evidentemente. Acompanhar. Quem sabe? Quem sabe que aquilo possa virar propaz Emmaus, por exemplo. As negociações... Um significado profundo, uma solidariedade que transforme e que o Estado assuma, e que o poder público, o Estado, o município, assumam o dever que lhes cabe também. E a própria comunidade assume um pouco também essa responsabilidade, não é, Padre? Com certeza. E a responsabilidade de acompanhar para que seja... Assim como a comunidade e a população, o povo tem que acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas na área da saúde, da educação e da assistência, que é o nosso caso. Está certo, Padre Bruno. A gente quer lembrar que o movimento República de Emmaus atua em várias frentes. E a gente gostaria de deixar os telefones de contato do movimento de Emmaus para informações, né? Que é o telefone da campanha, da campanha da grande coleta, que acontece sempre. O telefone é 3279-2700, está aparecendo aí no seu vídeo. O telefone geral, que é o 3238-8333. O telefone do ProSol, que é o Programa Social Solidário, que é o 3238-9455. E o telefone do Sedeck Emmaus, que atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o 3229-7967. Melhor dizendo, 3224-7967. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. O percentual de estudantes com rendimento adequado em matemática na rede pública do país cai ao longo dos anos do ensino fundamental. É o que mostra um estudo da ONG Todos pela Educação, que comparou a evolução de alunos entre 2007 e 2011. O percentual de estudantes com rendimento adequado na disciplina de uma turma caiu de 22% no quinto ano, em 2007, para 12% quando ela chegou ao último ano, em 2011. Em língua portuguesa, o recuo entre as séries foi de 26% para 23%. Uma das explicações mais citadas por especialistas é a falta de professores na área. No último levantamento federal, matemática apareceu como a área de maior déficit de professores. Olá, sou Carlos Correa Santos e trago uma dica de leitura para vocês aqui da TV Nazaré. Essa dica é o romance Primeira Manhã, do grande mestre D'Auxílio Jurandir. Essa edição que eu estou sugerindo para vocês é uma publicação da editora da Universidade do Estado do Pará. O Primeira Manhã é uma obra muito difícil de ser encontrada e que ganhou uma reedição linda da editora da Universidade do Estado. Merece ser lida, merece ser conferida, porque D'Auxílio é o nosso grande mestre, nossa grande referência. Fica essa dica. O novo campus da Universidade Federal do Pará e Ananendeua vai ofertar 80 vagas para o curso de Engenharia de Materiais. As vagas deverão ser ofertadas no próximo processo seletivo da UFPA e a primeira turma está programada para iniciar em março de 2014. O anúncio foi feito pelo reitor da instituição Carlos Manesc ao prefeito do município, Manuel Pioneiro. No encontro, eles definiram uma visita técnica programada para o próximo dia 4 de abril, na área onde será construído o novo campus. A visita será feita no terreno da Granja Icuí, localizada no conjunto Cidade Nova Sete, no bairro do Coqueiro. Segundo o reitor da UFPA, um segundo curso, possivelmente outro de Engenharia, será implantado no próximo processo seletivo. Agora vamos falar da Semana Santa. A Igreja Católica em todo o mundo viveu momentos fundamentais nestes dias com a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A programação de Belém foi muito rica e intensa. Acompanhe os principais momentos. A Semana Santa começou no Domingo de Ramos, momento que encerra a quaresma e relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Durante toda a semana, a Igreja se preparou para reviver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na quinta-feira santa, foi celebrada a Missa dos Santos Olhos, que serão usados na instituição dos sacramentos da Igreja durante todo o ano. Na celebração, também aconteceu a renovação das promessas sacerdotais. Assumir-se com alegria em relação à Igreja, no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quero. Temos duas coisas importantes nesta missa. A primeira, a bênção dos santos olhos. Quais olhos? Do batismo, crismo e dos enfermos. Esses olhos são abençoados hoje pelo Bispo para serem usados durante todo o ano, por todas as paróquias. O segundo momento especial, para nós sacerdotes. Hoje o Bispo vai perguntar, queres renovar as promessas que um dia fizeste perante o vosso Bispo e o povo de Deus? Todos nós respondemos que eram. Dos nossos compromissos sacerdotais, de obediência ao celibato, e tanto a nossa oração pública pela Igreja, etc. Então hoje é um dia especial para o clero, para todo o povo de Deus que se reúne hoje na Catedral, que é a Igreja do Bispo. A noite, a celebração reviveu a Santa Ceia do Senhor, momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos e instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. Na sexta-feira Santa, a Igreja reviveu o encontro de Maria e Jesus, a caminho do Calvário. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A imagem do Senhor dos Passos foi acompanhada por centenas de pessoas, um momento de profunda emoção. A procissão, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saiu da Catedral Metropolitana de Belém, às 8 horas da manhã, e seguiu pelas ruas estreitas da Cidade Velha, em direção à Igreja das Mercês. A procissão contou com a participação de muitos cristãos. Todo ano eu faço esse percurso. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar até o dia que achar que deve me levar. Em frente à Igreja das Mercês, dezenas de pessoas acompanharam o sermão do encontro proferido pelo padre Glau Confeitosa. Todas essas palavras, todos os momentos que nós refletimos a vida de Jesus, é para que possamos encontrar a salvação. Ao meio-dia, na Capela do Colégio Santo Antônio, foi proferido o sermão das sete palavras de Jesus Cristo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus mostrava, manifestava a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. No sábado, centenas de velas foram acesas na Igreja da Sé, durante a Vigília Pascal. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. E no domingo, em festa, a Igreja celebrou a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um aviso sobre o movimento de Emmaus, que realizará, neste próximo sábado, Uma Feijoada Solidária. E para você que quer mais informações, é só ver os números que estão aí na sua tela. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí